Nós estamos tratando do tema mais importante para o futuro da humanidade, que é o tema água. Tenho convicção que Brasília e o Brasil não serão os mesmos depois da realização desse oitavo Fórum Mundial. É muito importante que estejamos abertos, sem preconceitos, sem ideias preconcebidas, para ouvir todas as vozes, as vozes dos cientistas, as vozes dos juízes, dos parlamentares, mas, sobretudo, as vozes da sociedade civil. Nós temos a obrigação de compartilhar as ideias, de compartilhar as opiniões, as posições com o objetivo comum, construir um mundo justo, solidário, generoso e democrático. Sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos o melhor Fórum Mundial da Água da história de todos os fóruns. Muito obrigado.